O nosso canal, o canal da família, da família cristã, da família que está defendendo os seus entes queridos mais próximos, seus amigos. Com certeza você já sabe da treta envolvendo o Corey, em que o seu canal e outros dois foram citados em um documentário da HBO, praticamente como canais de aliciadores de crianças, um lugar propício para rolar pedo, pois ele faz um conteúdo adulto, disfarçado de conteúdo de criança e muitas outras baboseiras e mentiras a respeito do conteúdo do Corey e desses outros canais. Como muitos canais já abordaram esse assunto com mais complexidade, eu vou focar aqui no Ricardo Chagas, que é o criador desse documentário, e a sua hipocrisia. O Ricardo Chagas se auto-intitula gestor educacional, que orienta os pais a como educar seus filhos, etc. Ele tem um canal no YouTube e um Instagram, onde ele expõe suas ideias e orientações. Resumindo, ele problematiza praticamente todo tipo de entretenimento existente hoje em dia, principalmente os games. Contra a diferença, o Pedro descreve lá, dizendo que é um jogo que você é um soldado humano e que tem que matar as forças do inferno e tal. Não entendam isso como sendo algo positivo, porque fica parecendo que é a briga do bem contra o mal e isso é legal. Não, tem muita morte, muita carnificina, mexe com a cabeça e dessensibiliza. Dessensibiliza a que ponto? De você voltar ao Doom original lá do MS-DOS, que eu também fiz o Pedro mostrar aqui. Volte um pouquinho o vídeo. Ele tá pixelado ali e, ao mesmo tempo, o jogador vai mergulhando nessa nuance de matar personagens infernais. O mesmo jogo que inspirou o Assassin's Creed Realengo. O que me chamou muita atenção foi a resposta que ele deu ao Corey e aos problemas psicológicos dele. Olha como ele fala sobre o problema do Corey e como aquele documentário pode ter afetado ele. Você é citado porque é um dos maiores canais do Brasil. Eu tô te fazendo elogio, Corey. Só que os alicerces buscam esse conteúdo dentro do seu canal porque é nos comentários que eles arregimentam crianças, jovens e adolescentes. Não fique triste pelo Corey tá assim, não. Ele tem recurso pra buscar um bom psiquiatra, pra deixar de tomar remédio. Não fique preocupado se ele vai atentar até contra a própria vida dele. Isso não é nossa responsabilidade. Não é nossa responsabilidade. Ele disse que não envolveu o Corey com aliciadores, mas se ele sabe que o Corey não tem nada a ver com isso, pra que citar o canal do cara, mano? Ele não sabe que isso poderia difamar o trabalho dele e realmente difamou. Depois praticamente faz pouco da situação do Corey e que se ele atentasse contra a sua própria vida, não era problema dele. Que merda é essa, cara? Não é problema seu uma pessoa atentar contra a sua própria vida? Um cara inocente que não fez nada? Olha no que você envolveu o cara. Se acontecer algo contra ele, um ataque contra a sua família na rua, até mesmo um auto arrasta pra cima, você tem parcela de culpa, sim, por fazer uma ligação dele com uma atrocidade que realmente ocorre na internet, sim. Ninguém está falando que não, mas ele não tem nada a ver com isso. Foi no mínimo irresponsável da sua parte, seu Ricardo Chagas. E é um problema seu, sim. Você diz que não é problema seu tudo o que está acontecendo com o Corey, ou que pode vir a acontecer por consequências daquele seu documentário, mas faz esse tipo de comentário aqui. Eu trabalho com a Adriana Silva, você sabe de quem ela é mãe? Da Luísa Paz. Você conhece a Luísa Paz, Corey? Não? Sabe por quê? Porque ela não está em fanfic, porque ela não está no Five Nights at Freddy's, porque ela não foi escalada pra filme nenhum. Sabe por quê, Corey? Porque ela morreu. Ela morreu. Sabe como ela morreu? Porque entrou um bandido numa escola e matou dez meninas e dois garotos. Realmente foi uma fatalidade o que aconteceu. Tenho os meus sentimentos, a sua amiga e toda a família dela. Mas se eu for aplicar o que você disse a respeito do Corey ao pé da letra nessa outra situação... Não fique triste pelo Corey estar assim, não. Ele tem recurso pra buscar um bom psiquiatra, pra deixar de tomar remédio. Não fique preocupado se ele vai atentar até contra a própria vida dele. Isso não é nossa responsabilidade. Não é nossa responsabilidade. Isso que aconteceu não é responsabilidade minha. Nem do Corey ou de qualquer outra pessoa. Isso não é problema nosso, não é verdade? Então a vida que foi perdida nessa fatalidade importa muito mais que a vida do Corey pra você, seu Ricardo Chagas. Que se diz ser cristão e ter um meio de comunicação voltado à família e às pessoas cristãs... O nosso canal, o canal da família, da família cristã, da família que está defendendo os seus entes queridos mais próximos, seus amigos... É esse um pensamento de um cristão? Deus tinha um pensamento desses? Ele queria que seus filhos pensassem assim em relação aos seus irmãos e irmãs? Eu acho que não. Pois Deus tem como um dos seus mandamentos amai-vos uns aos outros como vos tenho amado. E Deus é o verbo em si. É o próprio amor. E você como cristão e um gestor educacional deveria saber muito bem disso. É essa a educação que o Sr. Ricardo Chagas ensina? É esse tipo de mentalidade que ele passa em seu curso? É, porque sim, ele vende curso também, para ensinar aos pais como educar seus filhos. Olha que louco. Atendendo a pedido, chegou o curso de segurança digital domiciliar. Isso mesmo. Um curso voltado pra você. Sr. Ricardo Chagas, você deveria ter vergonha nessa sua cara e encher a boca e dizer que é cristão. Usar o nome de Deus pra falar esse monte de merda. E quem compactua com esse tipo de pensamento e se intitula cristão também tem que tomar vergonha na cara. É por causa desse tipo de pessoa que o cristão não é levado a sério. É descredibilizado e hostilizado. O Ricardo Chagas faz um curso ensinando como pais devem cuidar e orientar seus filhos. Uma informação que por ele ser cristão deveria ser passada de bom coração e gratuitamente para os irmãos e irmãs, não é verdade? Até porque é algo bom para a família, não é? Mas ele vende. Olha só que beleza, né? Pra mim, esse cara é um hipócrita e esse é o cristão, dono de um canal voltado à família. E se você segue e compactua com esses pensamentos croto, tem que rever seus conceitos cristãos e ler a Bíblia outra vez. Se é que leram, né? Pois não parece que o Sr. Ricardo Chagas a leu. E se leu, sofre do que ele disse ser um problema do core. Mas o analfabetismo, aquele analfabetismo onde você lê as coisas e não entende o que acontece, chamado analfabetismo funcional, talvez você e seus senhores não se que os seguidores estejam sofrendo disso. Se você entrar no Instagram dele, vai olhar que tem diversas outras baboseiras ali que eu não vou me atentar aqui nesse vídeo. Foi mais em relação a essa parada aí, a essa declaração que ele fez a respeito do core e a sua situação. E eu achei totalmente deplorável e uma afronta aí às pessoas que são cristãs de verdade. Enfim, é isso que eu tenho a dizer sobre esse assunto. Comente aí o que você tem a dizer sobre isso. Deixe o seu like e se inscreva no canal se achar que deve. Muito obrigado por assistir até aqui. Até a próxima e falou!